Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de shopping center e vítima de bala perdida vai ser indenizada em 50 mil reais. Na entrada do estacionamento, a placa faz um alerta. Senhor usuário, não deixe pertences à mostra no interior do veículo. É muito comum também encontrar em shoppings aviso de que o estabelecimento não se responsabiliza por furtos ou danos. Mas não é bem assim. Os centros comerciais tem que arcar com os danos quando acontece alguma situação envolvendo a segurança de um cliente, como explica este advogado. A responsabilidade do shopping é evidente sempre que a gente tem um sistema de segurança, a gente tem um sistema de vigilância. O shopping faz um investimento em toda essa área para dar segurança para os seus clientes, para os seus consumidores. Ele não vai ter responsabilidade quando tiver algum caso fortuito ou uma força maior, algum desastre da natureza, alguma coisa totalmente imprevisível que fuja da responsabilidade do shopping. Uma mulher atingida por uma bala perdida dentro do shopping center Ribeirão Preto, em São Paulo, vai ser indenizada em 50 mil reais. A condenação foi mantida pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a vítima trabalhava em uma loja do shopping e estava indo embora, quando foi atingida por um tiro dentro do centro comercial. Os bandidos estavam assaltando uma loja e a mulher passava pelo corredor quando uma bala acertou o peito dela. Ao recorrer da decisão, o shopping alegou que o assalto configura caso fortuito externo e força maior, o que eliminaria o dever de indenizar. O relator do processo no STJ, ministro Raul Araújo, afirmou que a jurisprudência do tribunal está pacificada ao reconhecer que os estabelecimentos comerciais devem indenizar os consumidores vítimas de assaltos ocorridos em área que deve ter a segurança garantida. O ministro destacou também que os precedentes citados pelo shopping para afastar sua responsabilização tratam de situações distintas do assalto à mão armada.